Música E hoje há chuva, plantas-nos dali Somos da uva, mas que grande o chatir Amo o Klinex, amo o Klinex Toto de hoje, toto de hoje Que quero, ah! Que quero, ah! Que quero, ah! Que quero, ah! Não se viva a nascer Nem agora, nem nunca E se já for no fim Tenho vontade de me escorrer Oh, não! Música Arraga camisa, senta-ia toda a gente Arraga camisa, senta-ia toda a gente Beba, tem que ir Beba, tem que ir Há tanto que afogar Há tanto que afogar Ah, agora! Não pedi para nascer Nem agora, nem nunca Isso já estou no fim Sem vontade de me escorrer Oh, não! Ir hoje da chuva Fantasmas dali Somos da uva, mas que grande o chatir Amo o Klinex, beba, tem que ir Há tanto que afogar E eu não sei fugir Que quero, ah! Que quero, ah! Que quero, ah! Que quero, ah! Não pedi para nascer Nem agora, nem nunca Isso já estou no fim Sem vontade de me escorrer Não pedi para nascer Não pedi para nascer Que quero, ah! Que quero, ah!